Música Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte correta de informação sobre metabolismo e saúde, o roubo do cortisol. Sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero compartilhar com vocês uma descoberta fascinante feita pelo Dr. Charles Gant. É uma das pessoas que eu sigo, um pesquisador muito experiente que aprendeu muitas coisas interessantes sobre ele. A forma meticulosamente detalhada como eu realmente investigo é vendo quem são os que estão à frente no tema da pesquisa. Eu sigo às vezes minhas próprias investigações, mas muitas vezes pego algumas pistas de pessoas que estão muito avançadas no tema da pesquisa. Este senhor, o Dr. Charles Gant, pois tem sido verdadeiramente uma das pessoas que me deu algumas chaves vitais para eu poder, de fato, entender o metabolismo. Vou um momentinho explicar este tema do roubo do cortisol, que tem a ver com todo o tema de desequilíbrios hormonais. Portanto, se você ou um ente querido está tendo problemas hormonais, vamos falar agora mesmo sobre os diferentes problemas que existem. Por exemplo, às vezes uma mulher percebe que lhe sai barba, o que não deveria, ou bigode, ou enfrenta menstruação irregular, que vem ou não, com coágulos e dor muito irregular, não a cada 28 ou 31 dias, mas aleatoriamente. Esses problemas hormonais, como perda de potência sexual no homem ou libido na mulher, que perdem interesse pelo parceiro, são problemas hormonais, certo? Mas seria bom entender qual é a causa disso, né? Vou um momentinho ao quadro. O Dr. Charles Gant chama isso de roubo do cortisol. Quando soube deste conceito e pesquisava, vi que tem base bioquímica, o que ocorre nas células. Ao verificar na literatura científica, percebi que está correto, vejam. O corpo humano, para poder funcionar corretamente, produz certos mensageiros, umas substâncias mensageiras específicas, essas substâncias mensageiras se chamam hormônios. Por exemplo, há um hormônio, conhecido como aldosterona, que desempenha um papel... A aldosterona, um hormônio produzido perto dos rins, é feita pelas adrenais, pequenas glândulas situadas acima deles, conhecidas também como supra-renais, responsáveis por sua produção. A aldosterona é uma glândula, é um hormônio que tem a ver com a pressão. Este é o hormônio que controla os níveis de sódio, de potássio e mantém a pressão. Quando este hormônio começa a ter problemas com eles, a pessoa começa a sofrer de muita alta pressão, pode perder os rins, esse tipo de coisas. Então, é um hormônio muito importante, é o hormônio que controla a pressão sanguínea. Há outro hormônio muito conhecido, que é o estrogênio. O estrogênio, de fato, não é um hormônio. São vários hormônios que são estrogênios, porque há diferentes classes. Mas o estrogênio, principalmente, é um hormônio feminino. Nós, homens, também possuímos estrogênio. Só que o corpo do homem, de forma natural, contém bem pouco estrogênio e muito mais testosterona. Enquanto a mulher é ao contrário, tem muito mais estrogênio e pouca testosterona. O estrogênio, hormônio das características femininas, é vital para que a mulher tenha seios e menstruação. Quando a mulher não pode mais menstruar, entrando na menopausa, é porque seu corpo não produz estrogênio. Esse hormônio sinaliza a necessidade de menstruar. Sem estrogênio, a menstruação cessa. Agora, de fato, há um hormônio extremamente importante que se chama testosterona. Testosterona. Este hormônio é um hormônio principalmente masculino, mas este hormônio, testosterona, é um hormônio que é o que controla a libido, o desejo sexual. Os homens têm muito e, por isso, nós, mais ou menos, sempre estamos interessados nas mulheres. As mulheres têm pouquinho e, por isso, as mulheres precisam ser conquistadas bastante mais para se interessarem no assunto. Porque da forma que a coisa é feita, pois nisso está o equilíbrio. O hormônio testosterona é chamado de testosterona, porque é produzido principalmente nos testículos no homem, a mulher também o produz nas adrenais e o homem também, mas é um hormônio masculino. É um hormônio. Quando este estrogênio acumula gordura, esta testosterona queima gordura. São contrárias. Esta é feminina. Esta é masculina. Agora, existem outros hormônios, como um que se chama DEA, cujo nome verdadeiro é deidroepiandrosterona, um termo bastante complicadinho, mas o DEA é efetivamente um hormônio que é um hormônio precursor. De fato, é um hormônio precursor que é utilizado para criar testosterona ou estrogênio. Ou seja, não haveria a criação de testosterona nem estrogênio se não existisse o DEA, que é um hormônio precursor desses dois, dos hormônios sexuais. E depois, há um hormônio-chave, o cortisol. Vocês me ouviram desde o livro O Poder do Metabolismo e no de diabetes, falando que altos níveis de cortisol produzidos nas adrenais respondem ao estresse. Quando não dorme bem ou enfrenta estresse, como em relações tóxicas, o cortisol, o hormônio do estresse, aumenta, podendo causar ganho de peso e barriga saliente. Então, todos esses hormônios, vejam que está realmente começando a falar, é chamado de roubo do cortisol. O doutor Charles Gantt o chama assim. O roubo do cortisol mostrou que hormônios como aldosterona, estrogênio, testosterona e DHEA derivam dele. Sendo o precursor, o cortisol permite que o corpo, através de enzimas, produza DHEA, testosterona, estrogênio e aldosterona, que ajusta a pressão. O que acontece quando uma pessoa tem excesso de estresse? Está comendo comida errada para seu tipo de sistema nervoso, dorme mal, acorda cansado, tem uma relação muito tóxica, está sempre lidando com estresse, pois o corpo consome muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Mas o que acontece quando se consome muito cortisol? Consome tanto que não deixa suficiente para construir DHEA, afetando o estrogênio, testosterona, tornando a menstruação irregular, o homem perde potência sexual, a mulher, libido, a pressão se descontrola pelo roubo do cortisol. Descobriu-se que sob severo estresse, incluindo interno, como comer o que não deve, ou externo, como um relacionamento tóxico, o estresse obriga o corpo a usar cortisol para manejar o estresse, não sobrando para produzir hormônios. Então, tratar com um médico especialista em hormônios, equilibrar e suplementá-los, não adianta se não controlar a causa principal, que pode ser nutricional, causando o desequilíbrio hormonal. Todas as hormonas são produzidas a partir do cortisol. Quando o estresse consome tudo, não resta nada. Essa é a simplicidade. Você sabe descobrir que verdades são simples e mentiras complicadas. Quando algo é simples, é fácil de entender. Isso é o que é o estresse causa um monte de desequilíbrio hormonal, e isso eu comento com vocês porque a verdade sempre triunfa. O que é o estresse causa um monte de desequilíbrio hormônio?